O meu cabelo já começa prateando Mas a samba do tuchinho ainda não desafinou A minha voz, vocês reparem eu cantando Que é a mesma voz de quando meu reinado começou A minha voz, vocês reparem eu cantando Que é a mesma voz de quando meu reinado começou Vai! A minha voz, vocês reparem eu cantando Hoje em dia ainda sou o rei do baião Eu agradeço ao povo brasileiro Norte, centro, sul inteiro Onde reino meu baião Se eu mereci minha coroa de rei Esta sempre eu morrei Foi a minha obrigação Se eu mereci minha coroa de rei Esta sempre eu morrei Foi a minha obrigação Vai! Fazenda Cássima Nova Foi bonito o teu passado Mas está estando a prova Pelo que vejo ao teu lado O curral grande pendido O carro velho esquecido Pelo sol todo encardido Sozinho sem paradeiro Foda de juntas de boi Que levantava o apoio Obedecendo ao carreiro Resistente em casarão Em dias águas rolavam Outros vaqueiros brincavam De corridas de mourão Do touro velho berrando No tronco do pau pulgando Bolsa chifres abolando Com o maior desespero Um heroísmo do tamanho Em defesa do rebanho Fazendo o peito ao vaqueiro Quem te vê sai suspirando Lamentando cada instante Vindo o tempo devorando O teu passado brilhante Vai rodo com adeus para o dia Renasce ainda alegria Paz, sossega e harmonia Voltando à felicidade Meu sentimento ao vaqueiro Passando no seu terreiro Só tinha o amor e saudade Eita, foda! Vem mais uma!